Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos chegando com mais uma live must com visão de águia. Buscando sempre para vocês trazerem coisas boas nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, nós temos sempre a oportunidade e o prazer de trazermos coisas boas, alegres, para cima, buscando trazer a felicidade para cada um que está em casa aí, nossos parceiros, amigos e seguidores e telespectadores do nosso must na nossa TV diário. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana com um empresário incrível, o nosso querido humorista, talentoso empresário, competente, produtor de artes e do humor cearense, Laetitio Breck. Estou esperando você, já chegou aqui, estamos entrando, já aceitei você. Eu te conheço, Laetitio. É não, tu acredita? Fazendo charme. É não, charmoso eu já sou. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os amigos do must. São 24 anos no ar e agora online. Na verdade, foi o primeiro programa online no mundo, né? Antes de ter essa pandemia, o must há um monte de tempo já usava muitas mídias sociais. Há 24 anos de vida, mas as mídias sociais ele sempre usou. Até nisso o Raidá foi muito para frente. Ele é muito para frente, é um homem muito para frente, está entendendo? O Raidá é praticamente assim. Tu sabia que o padre Marcelo Rossi também não estava meio parado, aí veio uma mulher e deu um empurrão na trás, deu um empurrão nas costas dele e pá. Aí ele foi para frente, está entendendo? Mas até nisso. Eu lembro que cada um a gente ia em São Paulo, gente, pedir ajuda, pedir ajuda às televisões, pedir ajuda para fazer show. Esse moço chamado Walter Raidá, o nosso querido Raidá, ele tinha um caminhão todo rosa, que era a Gaiola das Loucas, junto com aquele ator maravilhoso, que era da Globo, Jorge Dória. E o teatro Folha de São Paulo, lotado. Lotado. E um monte de gente famosa. Aí ele dizia assim, ei, ei, esse povo é o povo do Ceará, esse povo é meus amigos, amigo do Paulo de Orde. Eu conheci eles tudinho e botava a cabeça na mão da gente. E muitas vezes em São Paulo, Raidá, não é porque tu não lembra, não tinha nem onde a gente ficar naquela época. Rio e São Paulo. Era. E aí você chegava para o São Paulo Center, que era o hotel mais chico de São Paulo, ali na Santa Efigênia, em Santa Efigênia, ali no viaduto do Chá. E você enchia a bota, mentia muito e dizia, esses caras são o dono do Ceará, esses caras são os top do Ceará. E o cara, traga ele para o hospital daqui, traga ele para o... E a gente não tinha nem onde ficar em São Paulo. Traga esses homens para ficar aqui. Esse aí, esses caras são o governador. O Tassi era o governador da época. Porra, esses caras são os tops. Aí o dono do alto era dizendo, traga esses homens, pelo amor de Deus, para ficar aqui. E aí a gente ficava hospedado em São Paulo, conseguia... Porque o artista, para quem não sabe, ele sempre foi um... Como diz a Fernanda Montenegro, sempre estendendo o pires. Não é fácil a arte. Se não é fácil agora, há 20 anos atrás era muito difícil. E o Raidá sempre ajudou isso. Isso fez com que a gente fortalecesse essa cultura da comédia cearense. Então, há três décadas, duas décadas e meia atrás, 20 anos isso nessa época. Tem mais, tem 30. 25, é. Tem 30 anos, porque eu cheguei aqui, tem 26 anos. E eu estava com a Gaiola das Loucas, fiquei seis anos com a Gaiola. A Gaiola das Loucas estava no Teatro Vanute do Rio, depois de um ano e meio, depois foi para São Paulo. Ficamos no Teatro Gazeta na Avenida Paulista, com Jorge Dória Carvalho, fazendo um grande sucesso. 1.500 lugares lotados. Mas a gente recebia vocês, Paulo de Orde, Ciro Santos, e o Paulo de Orde e o Ciro foram para os Trapalhões, que eu abri a porta lá para eles. Mas o que é mais importante, não é isso, é o talento de vocês. Quem é que... Repara bem, desde Didi... Renata. Renata Aragão, cearense, Tom Alcante, cearense, Chico Anísio, cearense, o Ceará que bombou, e até hoje bomba o Ceará. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, o humorista cearense, ele é referência nacional e internacional. Não tem outra. Por isso, aqui no Ceará, bomba totalmente e você continua fazendo sucesso. Lamentavelmente, nós estamos passando por essa pandemia e os shows não podem acontecer. Mas... É, eu creio que... Eu creio ou não, tenho certeza que essa pandemia foi um momento também muito reflectivo na vida da gente. A gente está fazendo um grande laboratório de se tornar mais próximo dos nossos fãs. Quer dizer, que legal hoje o Raidá, e até uma dica que eu estou fazendo muito isso, conversar com o público mesmo, as pessoas, os mortianos, as pessoas do Most, que acompanham 24 anos. E é muito legal isso, esse tempo que a gente está dando para a gente, cuidar da família da gente, esse tempo que a gente está dando para os fãs, conversar com os amigos, abrir novas áreas. Quer dizer, esse fortalecimento da comunicação online deu um upgrade na vida da gente. a gente está trabalhando mais do que trabalhava antes. Então, já já isso está passando. É verdade. Tudo que é da China dura pouco. E a gente achava tão ruim isso, né? Que coisa... Tu que morava... Ei, tu que só vivia na 25 de março, e a gente dizia assim, pô, esses negócios não prestam, esse negócio da China não... Poxa, a gente compra... Isso é tudo chinês. Isso é tudo chinês. A gente vai comprar um tênis em São Paulo, o tênis... Quanto é esse tênis? A mulher dizia, 35. Não, mas meu número é 40. Ela dizia, não, 35. Eu sei, Satanás, mas meu número é 40. Não, 35, 35. Então, que bom que a China hoje, tudo dura pouco. E aí a pandemia vai passar, e a gente vai ter a consciência de aproveitar melhor nossas vidas, porque os nossos bens materiais estão perguidosos. O que nós temos não vale mais nada. Não pertence mais nem ao governo. Nosso carro, nosso apartamento, nossos besteirinhos que a gente conseguiu, não vale nada. O que vale da vida é a nossa... Primeiro, nosso compromisso em melhorar o mundo, deixar o mundo melhor, melhorar a nossa vida pessoal, nossa família, nossos amigos, essa interlocução. A gente tem que... Melhorar a vida do nosso próximo, né? O velho Chacrinha que você conheceu, não é, Aida? Pessoalmente. Quem não se comunica... Se trumbica. E hoje a comunicação é online. A negada tem que se falar. Ah, entendeu? Porque, Raidá, é o seguinte, há dias atrás, quem era o maior internet da gente? Era o WhatsApp. A gente estava ligado na tela do WhatsApp, esquecia do mundo. Já notou isso? A gente todo tempo olhando no WhatsApp, e aí os filhos da rede cresceram, a vida da gente passou, e a gente no WhatsApp. e hoje não. A gente está usando a mídia social para enxergar o próximo. Então, eu acho que vai haver uma grande mudança no futuro próximo, entendeu? É verdade. Eu entendo isso. A gente tirou os olhos de só ver o que tem na mídia social para entrar na mídia social e tirar dela, aproveita para que a gente possa realmente se comunicar. E está sendo um grande aulão. Eu acho que é por aí mesmo. Um grande aulão. E aí a gente vai aproveitar muito mais, entendeu? O meu amigo ligou, aí disse para lá, Tchê, está em casa. Eu digo, estou. Ah, que bom. Eu vou passar aí daqui a pouco para tomar um café. Eu digo, está certo. Tu descobriu, não foi? Como é que tu diz? A vacina para o corona, não foi? E ele disse, não. Eu digo, o que diabo é que tu vem fazer aqui em casa, filho da égua? Eu estou com quase três meses sem botar a cabeça para fora. Eu vou receber visita. Rapaz, deixa eu ser bobo. Deixa eu ser bobo. O shopping está tudo aberto. Pois vai tomar café no shopping. Ah, é para a casa do Chico, rapaz. Ah, é para a casa do Chico. É para a casa do Chico. O attachedutivo. O avons sua sede Es per Dá para a casa do Chico. Lencial é que tuve noite uma vez ята que eu clane feita a cabeça da cabeça da cabeça. O serviço. Obrigado.